Esta semana também teremos duas Parashiotas, Aharemot e Kedoshim. A Parashia de Aharemot começa falando sobre a inauguração do tabernáculo e que nessa inauguração do tabernáculo faleceram subitamente os dois filhos de Arão, Nadav e Avihu. E os sábios ficaram analisando por que eles faleceram, eram pessoas elevadíssimas espiritualmente. O que aconteceu aí que deu errado? Justo na inauguração do tabernáculo, dois filhos de Arão, o sumo sacerdote, vieram a falecer. O versículo fala que eles se aproximaram de Deus e faleceram. Ou seja, tem várias explicações por que, o que aconteceu de errado aí. Uma explicação fala que eles entraram no Kodesh HaKodashim, naquela sala mais sagrada do templo que somente o Koen Gadolus, o sumo sacerdote, e somente no dia de Yom Kippur podia entrar. E eles entraram, era Rosh Kodesh Nisan nesse dia. E eles entraram no Kodesh HaKodashim, já que eles entraram onde era proibido, por isso eles foram fulminados. Essa é uma explicação. Uma segunda explicação fala que eles não estavam vestidos, as roupas especiais do Koen, que tem o Koen que tem que estar vestido, eles estavam faltando alguma peça de roupa. Essa é uma explicação. Tem uma terceira explicação que fala que eles morreram porque eles não eram casados. Eles já estavam passando, assim, na idade que já deveriam ter casado e não eram casados. Uma quarta explicação fala que eles não tinham filhos. Enfim, tem várias explicações. Mas o que tem a ver uma com a outra? Não ter filhos, não ser casado, não usar as roupas que deveriam usar, querer entrar no Kodesh HaKodashim, querer entrar naquela ala mais sagrada? Dizem os sábios pra nós, o versículo diz, a Torá fala pra nós, eles se aproximaram de Deus até que morreram. Ou seja, eles não queriam estar ligados com esse mundo físico e material. A experiência que eles passaram naquele dia de ver um fogo caindo dos céus e queimando os sacrifícios, que foi um milagre, a olho nu pra todo mundo, a empolgação, a espiritualidade, a elevação que estava. Eles se aproximaram de Deus até que faleceram. Ou seja, o corpo deles não queria ser corpo, queria ser espírito, queria se elevar, queria sair desse mundo. E realmente acabaram que a alma se despregou do corpo. Aliás, isso é o que está escrito nos motivos que eles morreram. Não tinham filhos, não tinham esposa. O que quer dizer isso? Eles não queriam viver uma vida normal, matrimonial aqui, ter filhos, cuidar de criança, lidar, trocar uma fralda, lidar com o mundo físico e material. Eles achavam que a vida tem que ser espiritual. Não, é verdade que eu sou um ser humano de carne e osso, mas eu tenho que viver só com o espiritual. Esquece mundo, esquece matéria, esquece esposa, esquece filhos, esquece tudo. Eu vou passar o dia inteiro rezando, o dia inteiro me elevando. Não é o que Deus quer da gente. A Cadeus Baru, ele quer dirá betartonim, ele quer uma moradia pra ele aqui no mundo físico e material. Ou seja, que a gente puxe a espiritualidade pra cá, pro mundo. Não que a matéria vá embora daqui pro mundo, pro espiritual. Não que eu vou morrer de amor por Deus, eu vou morrer de demor... Não, a gente vai ter que viver com o amor a Deus. A gente tem que viver com o temor a Deus. A gente tem que puxar a espiritualidade pra descer aqui embaixo na matéria. Porque isso é o que Deus quer. Nós sabemos que nós, seres humanos, somos uma ligação, uma mistura de corpo e alma. O corpo físico e material é aqui desse mundo físico e material. A alma veio do mundo espiritual, do mundo das almas. Mas não foi o nosso corpo que foi lá pro mundo das almas. Foi as almas que vieram pra cá pro mundo da matéria. É sinal que aqui que é o lugar. Aqui que é o que Deus quer. Que a gente vai viver com a nossa alma, com a nossa espiritualidade, com a nossa vontade de se elevar, de se refinar, de se espiritualizar. Mas aqui nesse mundo físico e material. Não abandonar esse mundo de hipótese nenhuma. Nós temos uma mitzvah de casar, nós temos uma mitzvah de ter filhas, nós temos uma mitzvah de viver, de preencher esse mundo físico e material. E trazer espiritualidade pra cá. Botar espiritualidade nas nossas refeições, através das beiras rotas, através do caché. Botar nossa espiritualidade no nosso trabalho, através de guardar o shabat, através de guardar o yontuv, etc. Botar espiritualidade em cada momento da nossa vida. Mas aqui embaixo, física e material, que é virado e tartonema. É isso que Deus quer, que a gente faça uma moradia pra Ele aqui embaixo. Que a gente possa revelar a espiritualidade no mundo da matéria. Bom dia pra todos, muita saúde pra todos nós e somente boas notícias, se Deus quiser.